Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Debatemos hoje os projetos do PSD, que no número 569 e do Bloco de Esquerda, que estabelecem a responsabilidade da entidade patronal pela formação obrigatória dos trabalhadores em funções públicas e pela renovação dos títulos habilitantes indispensáveis ao desempenho das suas funções, precedendo à 4ª alteração à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. No que respeita ao dever de garantir formação profissional aos trabalhadores em funções públicas, os projetos são redundantes. Com efeito, a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas impõe esse dever aos empregadores públicos e reflexamente garante esse direito. Por sua vez, o Decreto-Lei nº 86A de 2016, de 29 de dezembro, define os objetivos e os princípios que norteiam a formação profissional na administração pública, reforça o dever do empregador público em proporcionar a formação profissional aos que exercem funções públicas, garante esse mesmo direito aos trabalhadores e ainda operacionaliza tais deveres e direitos através da elevação do diagnóstico de necessidades e planos de formação com participação dos trabalhadores. A avaliação da execução da formação, assim identificada e administrar, é feita através dos relatórios de gestão da formação, também eles com intervenção dos representantes dos trabalhadores. Quanto à responsabilidade do empregador público pela renovação dos títulos habilitantes indispensáveis ao desempenho das suas funções, o projeto revela-se largamente ineficiente e muito impreciso, podendo vir a ter implicações muito para além do alcance que se depreende da exposição de motivos do projeto e com custos cuja contabilização não é fácil. É ineficiente porque, atento ao universo abranger, o projeto falha o alvo. Com efeito, a grande maioria, ou mesmo a totalidade dos motoristas de veículos pesados de transporte rodoviário de passageiros, exercem a sua atividade na administração local, em geral, ao serviço de empresas municipais. Ora, esses trabalhadores não estão abrangidos no âmbito da aplicação da Lei Geral de Trabalho a Funções Públicas e, portanto, a alteração legislativa proposta não teria qualquer eficácia. A querer regular-se esta matéria e com este âmbito ter-se a que encontrar outra via, eventualmente através de acordos, contratos coletivos de trabalho. Aliás, é bem provável que esta matéria esteja já revelada nessa sede. Estes projetos de lei do PSD surgem na sequência de uma situação profissional e identificada dos motoristas dos serviços municipais e de transportes urbanos da Câmara de Coimbra, apresentada aos grupos parlamentares. E, de facto, segundo eles, a questão que lhes importa resolver é a sua carreira, ser equiparada aos seus colegas que prestam o serviço na Carris ou noutras empresas públicas com o mesmo conteúdo funcional. Segundo a informação recolhida, a situação em causa está confinada aos serviços municipalizados das Câmaras Municipais de Coimbra, Barreiro e Porto Alegre. O número de trabalhadores em causa rondará os 400. Estes trabalhadores não querem manter-se como assistentes operacionais, mas sim ter a mesma categoria que os restantes motoristas de transportes públicos e de passageiros. Peço-lhe para concluir, Sr. Deputado, faz favor. Assim, o que importa é olhar para o caso aqui apresentado e resolver a situação da carreira profissional e não a solução aqui apresentada pelo PSD. Disse. Muito obrigado.